Oi, gente! Depois do microagulhamento com glow no rosto, segunda parte do processo. Então, eu falei pra vocês que eu não microagulhei minha boca, tá? Porque eu quero microagulhar ela, sim, mas não agora, porque eu quero fazer preenchimento nela, tá? Com a Hialuronic Pen. Então, aqui eu tenho ácido hialurônico, tá? Eu vou aspirar esse ácido hialurônico e aqui eu tenho a seringuinha que eu vou inserir na nossa caneta pressurizada, tá? Então, eu vou fazer isso agora. É um pouquinho chato, eu vou ir dando umas cortadas depois no vídeo, porque senão eu vou ficar fazendo muita coisa na frente de vocês, assim, demorando, né? Mas basta você manter todo o seu procedimento bem limpinho, bem estéreo, tá? Então, eu vou passar álcool 70% aqui na minha boca, deixar ela bem limpinha. Tem que cuidar, porque tá com... Eu ainda tô com o glow do agulhamento, foi tudo no mesmo dia. O negócio é ficar bonita, gente. Tá, ó? Nunca fiz. Não sei se dói. Não sei o quanto eu vou suportar de dor ou não. Vou fazer na frente de vocês, talvez eu pare um mico. Mas... Ai, eu não vi. Faz parte. Quero mostrar pra vocês, assim, ó. Ó. Agora eu vou fazer uma fotinha aqui do antes. Hum, fez a foto. Minha boca... Ela tá ficando fininha pra baixo aqui, ó. Eu não acho que aqui embaixo eu vou querer aumentar. E eu também não quero aumentar muito. Eu acho feio muito. Então, eu vou fazer pouquinho. E eu vou mostrar pra vocês como, tá? Eu não acho... Eu sou contra qualquer tipo de exagero nessa área. Agora aqui, fazendo uma sepsia na minha... Opa! O algodãozinho no meu dedo. Fazendo uma sepsia na minha... Na minha... No meu ácido hialurônico. Tá? Vou fazer descer. Com o algodãozinho, eu vou quebrar aqui. Gente, a gente tenta não perder nada, né? Porque é muito caro. É muito caro esses insumos. A gente tem que tentar não perder quase nada ou nada. Eu já noto diferença no meu melasma, ó. Eu tenho melasma aqui, ó. Pode ver que tem uma diferença de cor. E um pouco aqui, ó. Tem uma lanchinha pequena aqui que já não aparece mais quase. Mas é um pouco de melasma aqui. E tá emparelhando a cor. Vai ficar totalmente parelha na terceira aplicação. É aquela pele de porcelana. Que é o microagulhamento. Com a Dermopem. Que foi feito no outro vídeo. Daí, se tu não viu o outro vídeo, tu volta aí. E olha. Quebrei. Agora eu pego uma seringa estéreo. Tá? E eu vou, então, aspirar... Esse ácido hialurônico. Com todo amor e carinho. Vou aspirar ele aqui. E eu já me lambi de novo. Já vou ter que passar de novo o meu algodãozinho com ácido, com o álcool na boca. Passado pra cá, tem uma ponteirinha pra fazer isso. Ó. Que vem com a caneta. Tá? Bem fofinho isso. Ó. E aí, agora, nós vamos inserir na nossa caneta. Ela já está zerada. E ela tem aqui uma ponteira pra... A seringuinha de três. E ela tem também uma ponteira para a seringa... De... Pra seringa de cinco. Tá? Eu vou colocar agora aqui... A ponteira correta, que é da seringuinha de três. Vou colocar a minha seringa aqui. Tá? Gente, eu vou fazer o encaixe aqui. Então, foi colocado aqui, ó. Tá vendo? E agora, eu tô fazendo a bolinha que tem ali subir. Tá? Eu tiro agora essa agulhinha que tá aqui, porque eu não preciso dela. Lembrando que ela é por pressurização. É aquela mesmo princípio que antigamente vacinava as crianças nos colégios. Então, essa agulhinha aqui, o único papel dela... Ela é chatinha pra desencaixar, gente. Eu tinha me avisado isso. O único papel dela, então, é... Que essa... Transferir o líquido pra cá. Tá? Retirei. Tá? Aí, eu faço uma marcação aqui. Vocês estão vendo que tá no zero, zero. Ó. Eu faço uma marcação de quanto eu quero introduzir. Tá? No caso aqui, eu vou fazer dois. Ó. Pressurizei. Olha ali o botãozinho seu pra fora. E como eu já tinha feito os agulhamentos sem estar anestesiada, eu agora vou fazer aqui... Então, a minha boca também não, ó. Aqui é o arco do cupido. E aqui é o arco do cupido. E aqui embaixo, idem. E aqui, idem. A princípio, é isso aqui. Bora lá. Aí, tu vem com a caneta aqui. Ó. Tá? Não sei o quanto de dor vai dar, tá, gente? Foi. Segura. Desparar dois. Desparar dois. Desparar dois. Segura. Gente, de verdade. Se essa for toda a dor... Tava morrendo de medo. Ótimo. 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 Tchau, tchau. E vou só reforçar esse menino aqui embaixo, ó. Porque aqui eu gostei bastante. Eu não quero aquela boca enorme e nem ficar assim. Sabe que eu não acho muito bonito? Então eu não tô colocando nesse lado de dentro. Então, vamos mais uma aqui. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. E se eu já li a minha boca, eu não fico com esses enganos mais longe. Eu tô sentindo um pouquinho nervoso. Eu tô sentindo 24 horas. Eu não achei que dói. O que dizem que dói? Eu não achei que achei muito lindo. Ah, eu sei que eu sou muito bom esse corte, né? Eu achei bem tranquilo. Tá, gente? Tanto aqui, ó. Eu vou tirar a lateral. Tem lá de hialurônico. Mácido hialurônico. Boca natural. E prendendo aquele aspecto. E a gente pode fazer também pra quem tem o código de barra. Preenchendo o código de barra. Amei, meninas! Temos mais um procedimento do qual nós vamos estar oferecendo no nosso espaço. É só você entrar em contato comigo e vir aqui e ficar com a boca linda também. Gente, o ácido hialurônico não tem nada, nem um pouquinho de problema de alergia. Porque o nosso corpo produz. É como eu disse, com a idade ele só diminui a produção. E aí a gente tem que dar uma forcinha. Tá bom? Beijo, graças e paz de Deus. Não me empurra que eu já tô na beira. Tentando não fazer doideira.